Senador, o plenário do Senado votou hoje as regras para a transparência das emendas parlamentares. Como o senhor avalia essa votação de hoje? Vergonhosa. Vai continuar zero transparência, zero rastreabilidade. É um jogo de cena o que nós fizemos aqui no Congresso, sob a égide de outra pagelança do Supremo Tribunal Federal. Porque está legalizando o orçamento secreto. Está colocando emendas de comissão algo que você está ali supervalorizando, a perpetuação do poder e nas mãos de caciques aqui de dentro do Congresso Nacional. Para que uma pessoa que está nos assistindo agora, que está acompanhando a política, porque gosta, se despertou para a importância da vida política do seu país, nunca ganhar uma eleição aqui. raramente. Agora, a gente precisa continuar tendo muita fé, muita esperança, porque a gente sabe que tem outra decisão, que além da terra, tem algo transcendental para que as pessoas possam chegar aqui. Porque quem... O poder vem de Deus. Então, toda autoridade vem de Deus. E por mais que aqui os senadores e deputados travem para que se perpetuem, para que um senador receber aí 60, 70, 80 milhões de reais das constitucionais, fora as que dos amigos do rei recebem? Para que isso? Então, é uma concorrência desleal com os brasileiros. E em vez de a gente dar mais transparência, a gente faz é deixar a coisa mais na sombra. Eu votei contra, com convicção, e apoiei destaques para tentar minimizar o efeito. Graças a Deus, conseguimos alguns destaques aí, melhorar algo que já era muito ruim, porque o ministro Flávio Dino deve uma satisfação à população brasileira. Ele disse que tem aí 300 ONGs irregulares, 300 parlamentares, 200 mais ou menos, falou, saiu matéria. Diga os nomes, ministro Flávio Dino. A população quer saber. Diga quem opera isso aqui dentro do Senado, quem é o operador dessas emendas do Senado, que centraliza o poder. É muito importante que a sociedade brasileira saiba desse jogo bruto que existe aqui dentro, com o dinheiro dela, porque isso começou lá atrás, com 9 bilhões, que já é muito dinheiro, hoje está em 50. Em poucos anos foi para 50, são gulosos. E isso aí tem um custo na sociedade. Nenhum outro país do mundo gasta o que o Brasil gasta no parlamento, com desvio de função, porque o nosso papel não é esse. O nosso papel deveria ser, como nos outros países, fiscalizar o executivo e fazer leis. Mas aqui não se tem orçamento. Não tem nenhum país no mundo que tenha essa quantidade de orçamento que tem aqui o Brasil. Então é para se perpetuar. Isso é uma vergonha. É um balcão de negócios. E nós votamos e orientamos. O único partido que votou e orientou contra foi o Partido Novo, que eu faço parte. Senador, mudando de assunto, representantes de 20 países estão reunidos no Rio para o encontro do G20. Qual a sua opinião sobre esse encontro? Olha, infelizmente, o que roubou a cena lá foi as extravagâncias e a falta de classe da primeira-dama. Então a gente vê o Brasil, outrora, com elegância, de uma forma respeitosa, sendo envergonhado a nível mundial, chegando ao ponto de terem que tirar agora há pouco a primeira-dama de uma foto, porque ela não podia sair pelo protocolo e ela querendo sair na foto. Então a gente está vendo uma janja-palusa acontecer com 33 milhões do dinheiro de quem paga imposto, de quem acorda de manhã para trabalhar, para levar o pão de cada dia para a sua família, pegando condução lotada, não tendo o retorno dos seus impostos em segurança, em saúde, mas a janja-palusa aconteceu com 33 milhões. E agora vai ter o do BRICS também, que a gente sabe quem é, que está na frente disso, de novo, nessa mesma turma aí dos valores invertidos, e o BRICS vai gastar 50 milhões de reais. Só de Coffee Break são 5 milhões de reais, com direito a champanhe premiado. Então isso é um absurdo que está acontecendo, é uma tapa na cara de uma sociedade. Então nós chegamos numa degradação ao ponto do presidente agora e da janja, do Lula, que se diz o pai dos pobres, que deixou acontecer as betes, poderia ter tido uma postura para proteger os menos favorecidos, os mais pobres, e dizer não, isso aqui não, está aí o resultado. A gente anunciou, a gente alertou, a gente denunciou que essas betes iam fazer isso, está aí o brasileiro endividado até o limite, e ele vai comprar um avião, quer comprar um avião de um bi, B de bola e de índio. Eles não estão nem aí para vocês, para a população brasileira. A gente precisa compreender e despertar cada vez mais para a política, para colocar tudo nos eixos. Vai acontecer, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas com o brasileiro participando de forma hordeira, pacífica, mas participando na vida do político e no caindo em lorota dessa turma populista, que se diz aí defender os pobres, mas o objetivo deles é político, é ficar no poder, é poder pelo poder. E isso aí é uma irresponsabilidade com um país que precisa cortar gasto para não ter inflação, mas eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em gastar o seu dinheiro com futilidades. Obrigado. Obrigado.